Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa faz parcerias para incentivar o uso de pagamentos eletrônicos. Bandeira vai expandir o programa Cidades do Futuro para 200 municípios. Em 2018, o uso de cartões locais testados cresceu 20% acima da média do país. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A Visa fez parcerias com as adquirentes Stone e Zettle para expandir o programa Cidades do Futuro para 200 cidades brasileiras. O projeto que incentiva o uso de meios de pagamento eletrônicos em detrimento da utilização do dinheiro em espécie foi testado em Maringá, Campina Grande e Belém no passado. Nesses municípios, o uso dos cartões Visa superou em 20% o crescimento médio da utilização do plástico no restante do país. Os meios de pagamento respondem por 33% do total de pagamentos. O nosso objetivo é abocanhar os dois terços restantes dessa torta, diz Fernando Teles, diretor-geral da Visa para o Brasil. A seleção das 200 cidades não foi aleatória. A Visa usou com base um levantamento realizado pela Visa Consulting e Analytics chamado Índice de Maturidade para Pagamentos Digitais. Classificou os municípios em quatro estágios relacionados ao nível de desenvolvimento dos pagamentos eletrônicos. Por essa classificação, 193 das 200 cidades estão no nível de maturidade digital em transição. Além disso, cerca de metade desses municípios teve crescimento abaixo da média do volume de pagamento com o cartão do mercado brasileiro em 2018. Além da história em Zetton, a Visa tem tido conversas com outras empresas ligadas ao segmento de meios de pagamento, como emissores, credenciadores e até mesmo estabelecimentos comerciais. A ideia é levar mais segurança e formalização para essas economias, sem falar na praticidade e conveniência para os usuários, segundo Teles. Existem muitos mitos e certa resistência das pessoas no uso de meios eletrônicos. As pessoas costumam sacar dinheiro para fazer compras em supermercados ou para pagar uma conta na lotérica. Queremos contactá-las realmente aos estabelecimentos, acrescenta. Legal essa parceria da Visa aí com os meios de pagamento, a Zetton e a Stony, né? E quem sabe com outros adquirentes de pagamentos também, assim vai poder expandir mais ainda a sua forma de pagamento através dos cartões da Visa. Uma vez que a Visa vem perdendo o mercado, como vocês sabem, para Elo. Então, a Visa tem que se mexer realmente e abocanhar esse mercado que estão perdendo aí em alguns lugares e também onde as outras bandeiras não são muito fortes, a Visa tem que reagir. É verdade? Esse foi o vídeo de hoje, então, referente à Visa no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!